Bora se cuidar. Oferecimento Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. E aí, doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Paranazão, vocês estão bem? Falamos semana passada. Cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. E essa semana... Agora, ginecológico. E é verde, né? O outro era o julho verde e agora nós estamos no julho verde escuro para falar de tumores ginecológicos. E quais são? Quando a gente fala de tumor ginecológico, é importante a gente lembrar que a gente está falando de tumores nas mulheres. Perfeito? Então, nós estamos falando de doenças exclusivas do sexo feminino. Três grandes patologias compõem esse grupo. Primeiro, o câncer de ovário. Segundo, o câncer de colo uterino. E terceiro, o menos falado, o menos conhecido, mas não o menos importante, câncer de corpo do útero, também chamado de câncer de endométrio. A gente fala muito pouco, acaba sendo negligenciado pelos meios de comunicação e por nós, promotores de saúde. Mas eu gostaria de lembrar que esse grupo de patologias representa aproximadamente 50% de todos os casos de câncer de mama. Isso mesmo, no território brasileiro. Para que tenhamos uma ideia, são estimados algo em torno de 70 mil novos casos de câncer de mama para 2023 no território brasileiro. Esses três tumores ginecológicos somados compõem um conjunto de aproximadamente 30, 35 mil novos casos. Isto é, tumores ginecológicos são doenças também extremamente comuns. O que elas têm de similaridade entre si? São doenças que afetam e muito a qualidade de vida da mulher. Os tratamentos aplicados aos tumores ginecológicos, habitualmente, reduzem muito a qualidade de vida dessas moças, dessas meninas, dessas senhoras. Em especial no que tange a vitalidade, a vivacidade sexual. Deixa eu tentar passar para vocês. Os tratamentos, muitas das vezes, passam, em especial no câncer de ovário, por ressecção desses órgãos. E, consequentemente, nós temos uma redução muito importante dos níveis de estrogênio, hormônio esse, responsável pelo bem-estar da mulher e também pela libido dela. Portanto, uma vez retirado esses órgãos, a possibilidade de que essas mulheres tenham um declínio muito acentuado na sua libido, no seu desejo sexual, é extremamente relevante. E isso, consequentemente, interfere não só no bem-estar dela, mas como na relação dela interpessoal com seu parceiro, com a sua parceira e também no seu ambiente, na sua vivacidade. Quando a gente muda, por exemplo, para tumores de útero, seja de endométrio ou de colo uterino, sequelas cirúrgicas podem causar dor crônica. E isso faz com que as mulheres, muitas das vezes, evitem o ato sexual. Quando eu chego, porventura, ao câncer de colo uterino, isso se torna ainda mais significativo. A gente sabe que o tratamento, muitas das vezes, é baseado em químio e radioterapia. Naqueles tumores que já estão um pouquinho maior do que nós gostaríamos de diagnosticar. A radioterapia, associada com a quimioterapia, traz um processo de ressecamento local, uma fibrose crônica que interfere claramente na qualidade do sexo daquela mulher. Isso é, Cris. Por favor, vem pra cá. A qualidade de vida das mulheres com câncer ginecológico está completamente alterada após o diagnóstico do câncer ginecológico. Volto a dizer, eu não estou aqui batendo na tecla só de morte. É lógico que esse é o parâmetro fundamental. A gente fala que todos os dias o câncer se for muitas vidas, o câncer mata muita gente, mas nesse cenário eu gostaria de te chamar a atenção. Mulher, moça, menina e você também homem, pra que tenha cuidado com as suas mulheres ao lado. Os tumores ecológicos, além de muito comuns e de matarem muitas mulheres, reduzem muito a qualidade de vida dessas mulheres. Por isso, você que está me ouvindo, a partir dos seus 15, 16, 18 anos, a partir da sua primeira relação sexual, converse com a sua ginecologista e tenha com ela um contato no mínimo anual. Essa avaliação periódica, desde a juventude até a senilidade, é o melhor caminho pra que não soframos dessas doenças. E caso eles cheguem, eles sejam diagnosticados em fases iniciais e que nós consigamos oferecer a possibilidade de cura. Tá bom, Cris? Tem isso e um monte de coisa onde? Na sua página, no seu perfil, no Instagram. É só seguir lá. O Dr. Elginho responde durante a semana. Tanto eu, quanto o Elginho, estamos lá esperando você. Tchau, tchau.